Gabinete, deputado estadual Soldado Noelho, Assembleia Legislativa aqui do Estado do Ceará, após quatro meses de afastamento por conta de uma licença, e nesse período quem ficou foi o deputado Tony Brito, presidente do Sindicato dos Policiais Civis, passou quatro meses aqui substituindo o deputado Soldado Noelho. Por sinal, segundo o deputado Nezinho, Nezinho Farias, o Soldado Noelho fez uma falta no plenário sobre os questionamentos que ele sempre tem levantado aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, em primeiro lugar, bom dia, é um prazer o senhor novamente participar do nosso programa e bom retorno aqui à sua casa. Olha, a gente já estava com saudade, a gente tinha um compromisso do nosso partido com relação à valorização dos suplentes, e a gente cumpriu com a nossa palavra, que era dar uma oportunidade do Tony Brito poder assumir o mandato, um grande parlamentar, e com certeza fez um grande trabalho, nos substituiu aqui, com certeza, a altura do que o povo do Ceará espera e do que a Polícia Civil, que é uma categoria que ele é muito ligado, espera. E agora a gente está voltando, com todo o gás, com toda a disposição, e isso é como se fosse um recomeço, né? Na verdade, a gente passou quatro meses fora, obviamente, tratando dos assuntos da população, não a nível de Assembleia, mas tratando como um cidadão preocupado com a população. Então a gente continuou trabalhando, continuou visitando, continuou debatendo segurança pública, saúde, mas não na Assembleia. E agora a gente volta para casa para ter uma oportunidade de falar em cima da tribuna, falar em nome da população, né? Que tanto tem clamado com relação à saúde, emprego, segurança pública, e a gente está aqui para ajudar. Como foi ficar quatro meses afastado do gabinete, das suas atividades parlamentares? Eu sei que ficou afastado da Assembleia, mas o senhor ficou trabalhando, visitando o Estado, visitando algumas cidades do interior do Estado, principalmente aqui na capital. Olha, a gente visitou muito as nossas bases no interior, nossos amigos da segurança pública, estive no Cariri, na região de Itapipoca, Quixadá. Então a gente aproveitou essa oportunidade para estar visitando e analisando as condições de trabalho dos profissionais de segurança a nível de Estado. Levamos muitas demandas para o comando da Polícia Militar, para a Secretaria de Segurança Pública. Realizamos algumas denúncias na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para que ela possa atuar não só na defesa daquele bandido que comete um crime, mas também do policial que é vítima do Estado com relação a essas estruturas totalmente precárias. Então, assim, a gente continuou trabalhando. Eu acho que, para a gente poder ajudar as pessoas, a gente não precisa necessariamente ter um cargo eletivo. O cargo eletivo, ele lhe fortalece, ele lhe dá uma estrutura maior para você trabalhar. Mas você não precisa ficar esperando ter um cargo eletivo para ajudar as pessoas. Até porque muitas pessoas que conseguem chegar aqui chegam exatamente através desse trabalho prévio. É um trabalho voluntário, um trabalho que, às vezes, o cidadão gasta do próprio bolso, quando tem muito cidadão que tem projeto social. Então, acho assim, que a gente que quer, que gosta de ajudar, tem que trabalhar independentemente de cargo político. Então, foi isso que eu fiz. Esses quatro meses trabalhei. Tirei um tempinho para a minha filha, que acabou de nascer. Nasceu recentemente, está com 25 dias de nascida. A gente tirou dez dias ali para acompanhar a mamãe, ajudar. E agora a gente está aqui de volta, com toda a disposição. Deputado, na última sexta-feira, dia 25, a Prefeitura de Pacajus, em parceria com o governo do Estado, inaugurou a nova sede da Delegacia de Preços de Pacajus, o qual o senhor visitou quando estava em construção. Esse recurso da construção foi 100% da Prefeitura de Pacajus e o Estado entrou com a parte de imobília, de imóveis. Inclusive, o deputado Leonardo Araújo tinha uma emenda lá para a compra de equipamentos. Só que um detalhe, ficou muito bom. A parte de estrutura, maravilhosa. Temos uma equipe, o delegado doutor Marcelo, e uma equipe de plantão em Pacajus. Funciona apenas no expediente comercial. Sábados, domingos e feriados, a delegacia de Pacajus não funciona. Quer dizer, ter toda essa estrutura e não aproveitar ela de uma forma completa, porque a população tem cobrado. No final de semana, acontece um crime, um furto, um roubo, tem que se deslocar para o horizonte para fazer um boletim de ocorrência. E a gente está aqui também a aproveitar o senhor como deputado para cobrar da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, o funcionamento adequado da delegacia. Pelo menos funcionar nos finais de semana. À noite, a delegacia fecha. Quer dizer, ela funciona apenas de toda essa estrutura, talvez operacionalmente, 30%, 40%. A gente tem um grave problema hoje, quando a gente fala de segurança pública, por conta da defasagem do efetivo da Polícia Civil. Para que o cidadão possa ter uma ideia, há cerca de 25 anos atrás, a gente tinha na Polícia Civil do Estado do Ceará, aproximadamente 4 mil, mais de 4 mil policiais. Vamos voltar aqui, 25 anos atrás, nós tínhamos mais de 4 mil policiais. E hoje nós estamos no ano de 2019, quase chegando no ano de 2020, e nós temos um efetivo de 3 mil policiais. Ou seja, a população cresceu, assustadoramente a população do Estado do Ceará cresceu bastante, e infelizmente o efetivo da Polícia Civil diminuiu. Então, essa defasagem de efetivo é o que faz com que a gente tenha essa dificuldade com relação ao funcionamento das delegacias em todo o Estado do Ceará. Não é apenas em Pacajú. Em todo o Estado do Ceará a gente tem essa dificuldade, que inclusive prejudica os próprios policiais, além de prejudicar principalmente a população, que é a principal vítima nessa situação, mas prejudica o trabalho dos próprios policiais. E quando prende alguém durante a madrugada, durante o final de semana feriado, tem que se deslocar quilômetros e quilômetros para poder apresentar aquele preso. Isso acaba sendo um desmotivador ao policial para que ele prenda as pessoas, porque ele tem que fazer, às vezes, no final do seu serviço, já está quase na hora de ir embora, tem um flagrante para fazer, vai ter que se deslocar lá 80, 100 quilômetros. Tem policiais que se deslocam mais de 100 quilômetros para apresentar um preso. Então, assim, qual é... Vamos falar aqui, a gente está falando do problema. Vamos falar qual é a solução. A curto prazo, a gente tem dois caminhos. Primeiro, o mais curto prazo, procurar a superintendência da Polícia Civil para que possa fazer um remanejamento dentro do que for possível para encaminhar mais policiais para que ela funcione como uma delegacia plantonista. Esse é o primeiro ponto. Mas a gente tem que lembrar que há defasagem de pessoal. Não sei se hoje a secretaria vai ter, a superintendência da Polícia Civil, vai ter disponibilidade de efetivo para mandar. Então, o que é necessário urgentemente? Concurso para a Polícia Civil, que foi prometido pelo governador e que ainda, infelizmente, não foi lançado esse concurso. Há muito tempo tem essa promessa, mas a gente assume o compromisso com os cidadãos de Pacajus em procurar a superintendência da Polícia Civil para tentar, de imediato, obviamente vai depender da secretaria, deslocar policiais para que ela possa funcionar como plantonista. A segunda opção de solução seria o concurso público para que a gente possa ampliar, tanto em Pacajus como em outros municípios, colocar mais delegacias plantonistas para trabalhar. Só para falar que citar a importância do trabalho da Polícia Civil. A gente teve uma grave crise de segurança no nosso Estado, graças a Deus está reduzindo, mas, só para o cidadão ter uma ideia, de 100% dos crimes, apenas menos de 10% é identificada a autoria nos casos de homicídio. Olha aí o absurdo. A cada 100 homicídios, a cada 100 pessoas que são assassinadas, o Estado do Ceará só consegue identificar a autoria de menos de 10. de menos de 10. Ou seja, o crime tem compensado no Estado do Ceará. Muitas pessoas, em mais de 90% dos casos, as pessoas são assassinadas e o criminoso fica impune. Então, a gente precisa urgentemente valorizar a Polícia Civil para que esses crimes sejam desvendados e para que os criminosos cumpram com a sua pena. Deputado, aproveitar também outra demanda aqui com referência a falta de medicamentos nos postos de distribuição dos municípios. O Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, a recada dos municípios é um dinheiro que já vai direto para a conta do Estado para a compra desses medicamentos. Em todos os municípios do Estado do Ceará, falta medicamentos que devem ser repostos pelo Estado. A demora é grande, por exemplo, para que a justa há um mês o pessoal reclamando que não chega o medicamento, que o medicamento não vai. A previsão é dia 22 de novembro. 22 de novembro. Não tem como se fazer procurar a Secretaria de Saúde do Estado para agilizar a entrega mais rápida desse medicamento porque as pessoas de baixa renda estão sofrendo por falta desse medicamento. Muitos só recebem a receita, a receita acaba se vencendo, tem que renovar a receita, vai no posto para pegar o remédio e não chega porque o Estado não manda. Olha, a gente tem na nossa saúde uma série de entraves que são absurdos. Eu me lembro ainda quando eu fui vereador, hoje estou deputado, mas fui vereador de Fortaleza, eu apresento um projeto simples. A gente vai numa farmácia, uma farmácia dessa, privada, da iniciativa privada, você chega na farmácia e quer comprar um medicamento, quando a farmácia não tem, o trabalhador vai lá no computador e diz assim, olha, aqui na nossa farmácia não tem, mas na farmácia, na rua, tal, tem. Eu tentei implementar aqui, a nível de Fortaleza, quando eu era vereador, essa informatização para que o cidadão que vai receber o medicamento, ele possa, do seu celular, colocar lá do seu celular, ele pega aqui e coloca, olha, eu estou procurando medicamento, tal, no aplicativozinho da prefeitura. E o aplicativo dizer para ele qual posto de saúde tem aquele medicamento para evitar que um cidadão que já é pobre, que está em dificuldade, dele se deslocar até um posto de saúde e não ter, aí depois paga uma passagem, vai no outro, não tem e fica zanzando pela cidade sem resposta nenhuma. Com relação a esse atraso de repasse para as compras de medicamentos, a gente tem que procurar, a gente pode fazer isso, procurar o secretário de saúde, eu estou com aberto, ele está fazendo uma reestruturação na área da saúde, a gente aqui faz muita crítica ao governo e a gente, essa área da saúde é uma área que a gente cobra bastante, inclusive, há mais ou menos uns três, quatro meses, foi ampliado um repasse que vai ser agora para a área da saúde, um aumento de cerca de 600 mil reais, mais de meio milhão de reais para ajudar nessa área da saúde. A gente está à disposição, vamos procurar o secretário, estou a pegar a informação detalhada, o que a gente precisa? Que o cidadão, ele possa nos ajudar a fiscalizar o governo. Se você tem uma demanda, se você tem uma denúncia, repasse para a gente, porque a gente não consegue ver tudo, o Estado do Ceará é imenso, nós temos 184 municípios e cada município às vezes tem uma dificuldade, a maioria das vezes tem dezenas de dificuldades, então a gente não tem como saber de tudo. Nesse caso, a gente está recebendo aqui a informação dessa dificuldade de repasse por parte da Secretaria para a aquisição dos medicamentos, a gente vai procurar o doutor Cabeto para que ele possa verificar uma maneira de resolver isso. Infelizmente, a burocratização do nosso país acaba atrasando e acaba tirando vida de milhares de pessoas. Uma pessoa está precisando do medicamento, não recebe o medicamento naquela hora, depois quando o medicamento vai chegar, a pessoa já faleceu. Isso é um absurdo, a gente não pode aceitar esse tipo de situação, isso acontece com relação à aquisição de medicamentos para o cidadão, isso acontece com relação às cirurgias, marcação de cirurgias, o cidadão está preso de cirurgia, a cirurgia é marcada para dois anos depois, isso aconteceu na minha família, uma tia minha preso de uma cirurgia e procurou a saúde pública e depois que ela faleceu chegou uma carta chamando ela para fazer a cirurgia. Isso é um absurdo, é óbvio que não dá para se conceber isso, acontece com relação às UTIs, isso acontece por quê? Porque é um modelo de gestão que não está dando certo e quando a gente tem um modelo de gestão que não está dando certo, a gente tem que mudar. Se a gente faz a mesma coisa dez vezes, o resultado vai ser igual, então nós precisamos mudar esse modelo de gestão. Temos um relatório do Tribunal de Contas do Estado de mais de 900 obras paradas. Você imagina o quanto que foi gasto de recurso nessas 900 obras? Eu cito aqui só uma delas, o Aquário, que foi gasto 150 milhões de reais e a obra está parada. Dez anos já, dez anos e a obra parada. Então, 150 milhões de reais que poderia ter ajudado, ao invés de servir hoje como um criador de mosquito da dengue, o Aquário serve para isso, poderia ter servido para salvar vidas de cidadãos, valeria muito mais a pena. A gente cita aqui a escola profissionalizante de Itatira, que foi gasto de 4 milhões e meio, a escola profissionalizante de Limoeiro do Norte, foi gasto 7 milhões de reais. Enfim, aí você multiplica isso por 900, é um número extremamente alto que poderia ter sido utilizado de melhor forma, utilizado para ajudar a população e não em obras que não vão ser concluídas. Então, a gente está aqui para fazer isso, para fazer esse papel de fiscalizador. Confie no nosso trabalho, mande a sua demanda que a gente vai tentar, obviamente, fiscalizar e cobrar o governo para que cumpra o seu papel.